DJ Eric JP Essa é só uma botada na movinho A botada, uma botada, uma botada Uma botada, uma botada, uma botada Essa é só uma botada na movinho Essa é só uma botada na novinho Essa é só uma botada na novinho Juntou o chefe e imagina para o país do EIPA Juntou o chefe e imagina para o país do EIPA Nossa tropa talibã, a nossa tropa cinista Acompanhe a força, a nossa tropa cinista DEMBACAMOSCIDA DEMBACAMOSCIDA Ela gritou, mas falou que tava gostoso Perguntei, tá doendo? Ela falou Perguntei, quer que tira? Ela falou Tá doendo? Quer que tira? 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 Esse é o Eric JP JP O moleque é a Mandela Mandela DJ Eric JP Pumba